Quando pensei em falar hoje sobre um assunto, eu pensei sobre a questão da dificuldade de comunicação. Como que nós temos dificuldade de comunicar o que necessitamos? E é exatamente isso que nós vamos falar hoje. Esse paciente que eu acabei de atender, ele chegou falando que no final de semana havia discutido com a namorada. E que achava que a namorada estava muito distante dele. E ele chegou a falar com ela, olha você está muito distante de mim e eu não estou gostando nada disso. Ela espantou com aquela reclamação, montou logo uma barreira e falou, não, eu não estou distante de você, você que está frio. E aí começou toda uma discussão, onde durante o dia eles ficaram mal. E depois ele começou a refletir sobre o que tinha acontecido, mas eu não entendia o que realmente havia acontecido. E ele chegou trazendo isso para a terapia. E quando ele me falou, eu logo percebi que a comunicação dele estava muito falha. E eu sabia do processo que ele estava passando, do monte de dificuldades, questões da família, ele perdeu o pai há pouco tempo. E aquilo trazia, remitia a ele a falta de alguma coisa. E aí eu perguntei para ele, né, o que ele queria dizer com aquilo. Ele ficou sem entender a minha pergunta. E aí eu logo perguntei para ele, se você tivesse chegado para ela e falasse assim, ô fulano, eu estou muito carente, eu estou muito triste, eu estou precisando de colo. Ele levou um susto com aquilo. E aí ele entendeu o que que na verdade ele queria comunicar. E é exatamente isso que às vezes a gente faz. A gente acusa, aponta, sem saber o que realmente a gente está querendo comunicar com o outro. E quando a gente coloca algumas frases, né, ou sentimentos na frente, né, eu levo, de certa forma, uma empatia até aquela pessoa. Em vez de apontar você e estar distante de mim, eu falar, olha, eu estou triste e estou precisando do seu carinho. A pessoa vai entender aquilo de uma maneira que vai querer aproximar de mim. Ela vai conseguir entender o que eu quero dizer. Agora, se eu coloco para ela, você está afastando de mim, eu estou pondo uma culpa que ela não tem, e com isso ela se arma e distancia de mim. Aí concretiza o que eu estava pensando. E aí depois eu vou até mesmo falar, está vendo? Você está mais distante de mim. Mas quem causou essa distância fui eu. Então é muito importante a gente ter essa noção de quando comunicarmos, perceber se o problema está em nós mesmos ou se o problema está nos outros. Se está nos outros, a gente deve falar, olha, eu fiquei triste porque você fez isso, 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 isso. Agora, quando é com a gente, a gente pode falar, eu estou carente, eu quero o seu colo, porque eu estou me sentindo assim, assim, assim. Então, toda vez que você for comunicar, tente expressar o que você deseja, colocando sempre os seus sentimentos em primeiro lugar. Vai ser muito mais fácil para a pessoa entender aquilo que você quer dizer. E a comunicação melhora muito mais. Fica aqui minha dica. Um grande abraço para vocês.